Tu que estás assentado no trono Sempre reinando, soberano Anjos cantando Homens louvando Deus reunido com o seu povo O alfa, o ômega O alfa, o ômega O ômega Cristo Cristo Filho Filho Ovem 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 Senhor Jesus Ovem Senhor Jesus O ômega O ômega Ómega O ômega O ômega Cristo Filho Ovem 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 Senhor Jesus Senhor Jesus E então subiremos Junto estaremos Junto estaremos No grande dia No grande dia Em que tu virás Em que tu virás Oh, oh, oh Oh, me quer Cristo Filho Oh, vem Oh, vem Oh, vem Senhor Jesus Oh, oh, oh Ofa Ó, oh, me quer Cristo Filho Oh, vem Ó fé, ó fé, ó fé, Senhor Jesus Sim, ó meu Deus